No mundo de hoje fala-se muito em amor. Pessoas dizem umas para as outras que amam. Uma ama a outra. Pessoas são capazes de dizer que amam a Deus. Mas será que no mundo de hoje as pessoas sabem verdadeiramente o que é amor? Sabem verdadeiramente amar? É o que a liturgia de hoje vai nos ensinar. Na liturgia de hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. Ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E aprendemos com o Sagrado Coração de Jesus o quanto Deus nos ama. Deus, através desse coração, manifestou a sua vontade de nos salvar. Manifestou a sua vontade de nos redimir. Manifestou, portanto, o quanto Ele nos ama. Fazendo o maior ato de amor que houve na face da terra. A redenção humana. Hoje nós aprendemos algo diferente. Podemos aprender com o Imaculado Coração de Maria como que devemos amar a Deus. O Imaculado Coração de Maria manifestou o seu amor a Deus através de uma expressão. Eis aqui a escrava do Senhor. Nós podemos manifestar o nosso amor em relação a Deus simplesmente querendo ser escravos dEle. Ou seja, fazendo constantemente a vontade de Deus. A vontade de Deus nós podemos fazer de duas maneiras. Uma, simplesmente seguindo os preceitos que Ele nos deixou no decorrer da história. No decorrer da história da salvação, Ele manifestou a sua vontade através de leis. Que nós sabemos, nós conhecemos e devemos praticá-las. Essas leis estão na nossa consciência. Mas nós também podemos manifestar o nosso amor em relação a Deus simplesmente nos submetendo às circunstâncias da vida. Deus manifesta a sua vontade através do nosso dia a dia, através do cotidiano, através daquilo que acontece conosco. E nós podemos manifestar o nosso amor a Ele simplesmente nos submetendo a essa vontade. O Imaculado Coração de Maria também nos ensina até onde deve ir o nosso amor em relação a Deus. Ela esteve junto a nosso Senhor Jesus Cristo até a cruz. Portanto, devemos manifestar o nosso amor em relação a Deus também nas dores. Não se trata simplesmente, portanto, de fazer a vontade de Deus quando é fácil. Mas fazer a vontade de Deus também quando ela nos exige sacrifícios, sejam eles pequenos ou grandes. Nós podemos manifestar o nosso amor a Deus e devemos, sobretudo quando fazer a vontade dEle, exigir de nós alguma dor. Foi o que aconteceu com Nossa Senhora e é o que deverá acontecer conosco. Deus poderá querer de nós manifestações do nosso amor em relação a Ele através justamente de sacrifícios. Ele poderá exigir os sacrifícios de diversas maneiras, mas principalmente através das pessoas que o representam junto a nós. Um filho em relação a mãe, a mãe em relação ao filho, vão manifestar o seu amor um pelo outro fazendo sacrifícios um pelo outro. A mesma coisa um esposo em relação a esposa, a esposa em relação ao esposo. Enfim, sacrificar-se por aquelas pessoas que representam a Deus aqui na Terra é uma maneira de manifestar o nosso amor em relação a Deus. Peçamos no dia de hoje, através das nossas comunhões, das missas, das orações, a graça de amarmos a Deus verdadeiramente, seguindo o modelo do Imaculado Coração de Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria. Glória a Padre e Filho e Espírito Santo.